No Tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, então. Antes eu tinha noticiado, então, que alguns jogadores estão com Covid-19. Testaram positivo no teste de Covid. Então, a gente não tem ainda certamente quem são, quantos são e quem são de fato. Porém, o Alexis Bagé, repórter aí que trabalha no Donos da Bola, ele confirmou que o Jean Pierre é um deles e que ele não vai ir para o jogo. Contra o Inter amanhã, por conta da Covid. Ele é um deles. O outro que está surgindo aí, muito forte os boatos, como eu falei anteriormente, é o PP. Então, isso aí pode se confirmar daqui a algumas horas. Vai sair bastante coisa sobre, vai sair o boletim oficial que eu disse, que estaria saindo às 8 horas. Então, vai estar sendo divulgado muito em breve quem será o Autodesfalque. Já tem jornais, páginas aí noticiando que o PP é um deles. Até saiu um print aí, cara, não sei se é real, de um tweet que parece que o PP excluiu dele falando mal do vírus. Falou, ah, que vírus desgraçado, que vírus horrível, alguma coisa do tipo. Ele acabou comentando, né? Então, a gente, de fato, a gente não sabe quem é, né? Que o outro jogador que está com esse vírus, se esse, se o PP, essa imagem realmente é real ou não. Não temos essa informação. Eu não cheguei a ver se o tweet realmente, de fato, tinha veracidade. Mas, de qualquer forma, o Jean-Pierre é um dos confirmados com o PP, possivelmente. E o Alisson tinham falado também. Poderia ser um dos outros desfacos. A gente vai aguardar aí para saber, de fato, o que é. Mas, então, não vamos cair em cima do Jean-Pierre falando que, pô, é mais uma desculpa ou mais uma coisa. Mas, não, cara, se for, de fato, a Covid, cara, é totalmente compreensível. E o Renato ia usar ele como jogador titular ainda no jogo, hein? Essa informação que foi passada aí pelo Alex Bagé. Isso que é complicado, né, mano? Cara, até a oportunidade acontece uma coisa dessa. Outra coisa, mano, que eu ia falar. O Grêmio teve agora, digamos, um reforço, né? Que é a renovação do contrato de Elias, o destaque na Copa São Paulo aí, pelo Grêmio. O cara jogou demais. Ele foi o vice-artilheiro da competição com sete gols. Ele é um jogador que, cara, sério, o Grêmio vai acabar utilizando. O César Cidade Dias, no vídeo dele, falou também que ele é um jogador que o Grêmio vai utilizar agora no profissional. Então, é um reforço para o Grêmio, porque acaba subindo aí para o profissional para, de fato, jogar no time profissional. E isso aí, com certeza, vai ser um reforço maior do que qualquer um que a gente poderia trazer. Porque é um jogador do próprio clube. Então, o Elias vai agregar e muito no time do Grêmio. Deixa eu ver como é que foi a renovação dele. Tem aqui anotado. A renovação de contrato atacante Elias, destaque do vice-capelato da Copa São Paulo em janeiro, quando foi vice-artilheiro da competição com sete gols. O jogador de 18 anos ampliou seu vínculo com o clube até 2024. O atacante foi acompanhado na assinatura do novo contrato do vice-presidente de futebol, Paulo Luz, no CT Luiz Carvalho, local onde o time profissional está treinando. Elias chegou ao Grêmio ainda no começo de 2018, com a camisa gremista, conquistou os títulos da Copa Santiago Sub-17, tem sido o artilheiro com sete gols e a Copa Mitad del Mundo Sub-18 no Equador, sendo novamente o artilheiro com cinco gols marcados. Ou seja, ele é um jogador que vai agregar muito. Esse atacante vai agregar muito para o time do Grêmio, é um metedor de gols. Ele tem uma raça, tem uma saúde esse cara. Eu acho que ele vai ser um nome aí, um dos principais nomes do Grêmio ainda nessa temporada. Podem anotar o que eu estou falando. Podem anotar o que eu estou falando, beleza? Mano, e a outra notícia que temos é sobre o Patrick. O Patrick, saiu a notícia que o clube belga aí recusou, né? Acabaram não fechando o contrato aí, não fechando a negociação. Porém, tem outros clubes aí de olho. Tem o Lili da França e o Boa Vista de Portugal e tem o Nisse também da França. Isso o próprio Patrick falou na live, que teve agora há pouco, mas umas duas horas atrás teve uma live com o Nego Di, lá no canal do Nego Di, que é a resenha dos guris. E foi falado isso, cara. Que de fato, o Patrick mesmo falou, saiu da boca dele. Ah, que daqui a pouco aí, de repente, ele vai estar saindo, porque já tem uns clubes aí chamando e tudo mais. Aí ele disse o nome dos clubes. E aí parece que ele quer, cara. Parece que ele quer. Pelo que a gente viu na entrevista, ele está pouco se importando, assim, por não estar jogando no profissional agora, porque ele está já com a cabeça na Europa. Ele está querendo sair. É o que deu para entender, entendeu? Ele meio que falou, ah, já estou com outras propostas, assim. Cara, o cara que quer ficar no time não ia sair falando assim, né? E a torcida gremista, tem muita gente que andou pegando no pé dele, né, por não ter subido tão bem aí para o profissional. Se for bem para o Grêmio, bom para o Grêmio e bom para o jogador, seja feliz e sucesso, né, mano? Seja feliz e vamos que vamos. Beleza? Mano, então em breve vai estar aparecendo aí, tá? Os jogadores que estão infectados com a Covid. Ó, deixa eu ver, apareceu uma coisa agora, apareceu uma... Ó, por orientação jurídica da empresa, o Rafael Pfeiffer botou no Twitter agora, ó, informação on demand, live stream. Por orientação jurídica da empresa, eu não cito nomes de jogadores positivos para a Covid sem confirmação ou autorização. O que sei é que o Grêmio só deve divulgar os nomes de possíveis positivos quando sair a escalação. Nossa, mano, então não vai ser hoje às 8 horas. Por conta do... Ah, então mudaram, velho. Ia ser às 8 horas. Então não... A princípio não vai ser hoje ainda, galera. Ó, informação ao vivo aqui. Não ao vivo, né? Mas tipo, veio no momento de eu gravar o vídeo. Não vai ser, então... Possivelmente não vai sair ainda hoje. Eu tinha recebido uma informação do dirigente falando que ele ia esperar às 8 horas que ia sair a informação para daí ser divulgado para todos. Porém, agora o Rafael Pfeiffer falou que possivelmente seja só na escalação do Grenal. Então só amanhã, para não ter, né, aquele lance do Inter se preparar. Ah, ó, não vai jogar tal jogador. Não vai jogar tal jogador para entregar, né, o time do Grêmio. Então, a princípio é isso. O vídeo vai ficando por aqui, gurias. Ah, tem um salvezão. Agora eu lembrei do salve, velho. Agora eu lembrei do salve. Às vezes eu esqueço, né, do salve de vocês. Mas agora eu lembrei, irmãos. Agora sim vai rolar aquele salve brabíssimo para vocês, pessoal que comentou lá no vídeo sobre o Juliano, Cavani e Pepe. Deixa eu mandar os salves para vocês, né, mano? Que, velho, vocês estão brabo demais aí, cara. Estão brabo demais comentando direto, participando dos vídeos, se inscrevendo. Estamos quase batendo 196 mil, cara. Rumo aos 200 mil inscritos. Cara, compartilha esse vídeo nos grupos. Compartilha para todo mundo, velho. 195 mil e 900. Falta 100 inscritinhos aí para bater 196. Depois, cara, 4 mil para bater 200, tá ligado? Vamos para os salves, então, mano. Que vocês estão demais. Deixa eu até tirar o óculos aqui. Que essa luz está me refletindo no óculos. Não está legal. Meu cabelo está daquele jeitão, né, mano? Está daquele jeitão. Bom, vamos que vamos. Salve para o Richard de VN, Pedro Vassoler, Marcos Visco, Welty to Wel, Arthur Raul Shield, Vitor Wesley, Luiz Castro, Gamer Elias, Bruno Incastro, Gamer Elias pediu de novo, Maurício Felipone, Gamer Elias, Elias, Elias Tesão, meu nome. Manda salve, Elias Tesão, então. Tamo junto, mano. Samuel Rolf, WTF Guizis, salve. Maikele Nunes e para a filha dela, a Emily, salve para vocês duas. Alexandre Nascimento, Super Strux, Rafael Panegale, Kalel Michelon, Bernardo Almeida, Alessandro Lima, José Carlos, Léo Fantinelli, Marlon Henrique, meu chará, mano, meu chará. Salve, Marlon, aí. Salve para Francisco Beltrão de Paraná, Tuigamer, Pedro Cardoso, Esdras Leite, Samuel Scherer, Robson Xenato, Big Me Play. O Robson Xenato me chamou de franjinha. Ô franjinha, acha que o Juliano tem chance de vir? Sim, mano. Chances tem, cara. Big Me Play, salve, salve. Tamo junto, mano. Brigadão. Pedro Harbeck, Manuel Azevedo, Marcelo Souza, Daniel Wickert. Salve aí para o Daniel, então. E para o Mato Leitão, lá do Rio Grande do Sul. Lá não, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Rafael Nunes, um salve para o Novo Hamburgo. Carl Johnson, Cesar Reck, e salve para Três Passos, Rio Grande do Sul. Salve, Eliel Alves, Elias Rodrigues, Bob R, Eliezer, Vieira, AK Frost, TLN Eric, Lucas X, 14, Rubens Emanuel, Henrique da Silva, Chris Kaur, Jefferson Pereira, e Vini KSM. Salve para todo mundo, galera. Muito obrigado por acompanhar o canal. Uma boa noite para vocês. Se inscrevam no canal para não perderem o vídeo, para a gente tentar bater os 200 mil inscritos, que vai ser muito da hora. Eu pretendo trazer um especial, cara, dos 200 mil inscritos, muito fantástico quando a gente bater. Então, se inscrevam e compartilhem nos grupos de WhatsApp, Instagram, Twitter, tudo. E, mano, me segue no Instagram, Marlon NTG está rolando sorteio. Entra no meu story que vocês vão ver o sorteio brabíssimo para ti, que é gremista, cara. Que é muito produto do Grêmio aí que vai estar sendo sorteado e vão ter três vencedores. Beleza? Mano, muito obrigado, então. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou, é nóis. E fui. Tchau, 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 tchau